Olá, aqui é o professor Fabrício e hoje eu vou estar dando uma dica para vocês aí sobre o CSS, a gente vai montar aí esse painel sobre alguma pessoa, algum colaborador, sobre a empresa, perfilzinho do seu funcionário, colaborador dentro do seu website e aqui a dica que eu vou dar hoje para vocês é como utilizar um background de duas cores, então aqui em cima tem uma e aqui embaixo tem outra, isso aqui é usando background color, então background color tem como a gente pôr duas cores ou até mais cores dentro do CSS, a gente vai na verdade usar o gradiente só que usando as mesmas proporções para deixar exatamente dividido em duas cores, certo? Então é isso, se você gostar desse vídeo já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aí você vai receber sempre as notificações sobre novos vídeos que eu vou estar postando aí para vocês, novas dicas aí, certo? E esse vídeo também, como não é uma videoaula, assim, só um demonstrativo de como fazer, eu vou fazer aqui rapidinho o CSS e já vou deixar aí na descrição também o download do HTML para você estar fazendo, enquanto isso eu vou produzir o CSS junto com vocês, tá? E esse CSS que a gente vai produzir, eu vou deixar rolando aí enquanto eu vou fazendo, então vocês podem pausar o vídeo, digitar aí quando eu vou terminando de fazer cada coisa, quando eu chegar no background para dividir em duas cores, eu pauso o vídeo, né? Eu pauso a música e dou continuidade ao vídeo, só para explicar aí sobre esse background, tá? E lembrando também que se você gostar aí, se você quiser fazer um curso, fazer um curso de programador web, pode ser feito no Senac, né? Se você estiver aqui em Jatai, por exemplo, ou você também pode pedir aí para fazer um curso online de CSS ou de programador web comigo mesmo, certo? Então é isso, vamos direto para o vídeo, para a codificação, ok? Então, vamos lá! Então, isso aqui é o HTML que eu deixei para vocês e agora vamos seguir com o CSS. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! E aí 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 vai executar o código, já tá quase mais ou menos pronto, já faltou fazer o último código aqui, que é o center, senão a gente não centraliza o nosso código, nosso painel, e agora a gente vai fazer a questão do gradiente, para que essa cor, que é a nossa cor primária, fique somente na parte de cima, onde está aqui o nome, e o resto vai ficar branco, certo? Para isso, é só mudar aqui o background, vou deixar a cor aqui, a gente vai fazer as seguintes alterações, a gente vai colocar um linear gradiente, a gente vai colocar um linear gradiente aqui, aqui vai ter um ângulo de 180 graus, vai ter aqui a cor primária como sendo a primeira cor, e eu vou colocar essa cor primária em 30%, isso, 30%, e minha segunda cor, esse é o branco, e eu também vou colocar ela em 30%, para não ter aquele degradê agindo ali dentro do gradiente, tá? Fecha aqui, ponto e vírgula, então só isso aqui, só esse linear gradiente, coloquei o ângulo de 180, né, para dar um giro aqui, essa cor primária vai ficar em 30%, e o meu branco também vai ficar em 30%, para não dar o efeito do gradiente, e aí ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Então essa aqui é a forma que eu faço para ter mais de duas cores, né, dentro do meu background, então fica parecendo que eu tenho dois elementos, um aqui e outro aqui, mas a verdade é só um elemento, é só o background do gradiente, né, que é esse linear gradiente que eu estou utilizando aqui, além desse linear gradiente, existem outros tipos de gradiente, eu coloquei 30%, porque se a gente colocar mais, ó, vou colocar aqui, por exemplo, na verdade eu poderia colocar no zero, que não vai fazer efeito nenhum, porque o de cima ele não faz efeito se for maior, de baixo, né, então eu vou colocar aqui, então, ó, se eu colocar assim, com diferença de proporcionalidade, ó, ele faz o gradiente, ou seja, aquele degradêzinho de troca de cores, não é isso que eu quero, eu quero que ele mantenha as cores sem troca de gradiente, por isso que eu deixo os dois em 30%, então 30% do meu, da minha div vai ficar com ele, então 30% da minha div vai ficar com ele, enquanto, é, tem aqui, e eu vou colocar no hover, né, a cor primária, light, o light, né, o lighter, o gelzinho, e aí, ó, se eu executar, ele faz esse efeito aqui, certo? Outra dica, eu sei que a dica aqui é só sobre o gradiente, outra dica que eu tenho é você fazer esse root aqui, né, porque se você quiser trocar essas cores depois, por exemplo, fica mais fácil, porque você só vai precisar trocar uma vez, quer ver? Você só troca aqui, ó, as cores, e aí você não precisa mais trocar nos outros lugares, né, porque você vai usar a referência dela, automaticamente ele vai trocar tudo, porque você vai estar usando o nome como referência, né, então é legal usar esse root, com essas variáveis aqui, que você só precisa alterar uma vez, e aí todo o seu projeto que está utilizando esse mesmo código, vai ser alterado, certo? Então é isso, espero que tenham gostado aí dessas dicas de CSS, qualquer coisa, se vocês quiserem aí, aprender mais, né, como é que funciona cada um desses itens aqui, né, o que é cada um desses elementos, né, dentro aqui dos códigos CSS, faça o curso de CSS, que aí você vai estar por dentro disso aí tudo, ok? Então, por hoje é só, espero que tenham gostado, e até mais!